Fiz vídeo hack e... Tio! Vou colocar só um hack aqui pra esse jogo, eu vou entrar de hack também. Espera lá. Só um Cid e a Peppa. Sai fora. Mata a Peppa e ele fica pistola. Você viu ontem? Olha ele aí. Falando diabo, calou, silêncio, o Cid chegou, acabou o Cid chegou. Eu vi ele. Nada não, pô. Já vou comprar uma pistola. Ok, a gente vai comprar uma pistola. Agora eu fiquei pistola com esse cara. Estou pistola. Agora eu fiquei pistola. E ele foi lá e matou o cara três dias seguidos, viu? Viu. Ele xingou. Eu só fiquei bem? Ah, pode falar. Pode falar. Ô Giovanni, você tem a DM do TDI lá? Ah, o Cid mentiu então. Vai lá, pode falar aí, Peppa. Nada não. Ainda pode tentar jogar um pouquinho. Vou jogar mod. Ficar pistola de novo. Espera aí que eu estou baixando um hack aqui para não jogar. Ou... ... ... ...